Prepara o forno, porque hoje a Fer da Boni, responsável pela minha alimentação todo dia, tá aqui comigo em casa e vai ensinar a gente a fazer uma pizza low carb, né Fer? Pizza de berinjela. Ai, que delícia! Fica aí. Fer, agora é com você. Quero aprender tudo. Super fácil, ó. Vamos pegar a berinjela. A gente tem que cortar em rodelas. Nem muito fina, nem muito grossa, né? Mete aqui. Vai cortar a berinjela inteirinha. Eu já trouxe aqui uma que tá cortadinha. Aí você coloca de molho na água filtrada com um pouquinho de sal. É uma berinjela inteira? É. Deixa ela aqui por 20 minutos. Fer, eu que sou, né? Não sou tão experta na cozinha. A gente corta até aqui? Corta até aqui. Tira esse talinho dela. Tá. Isso aqui você descarta. Tá bom. Mas corta ela inteirinha. Se for delas. Então, beleza. Bota de molho, uma berinjela inteira, fechou. Isso aí. E aí? Aí você vai grelhar a berinjela. Depois que ela ficou 20 minutos de molho aqui, saiu aquele gosto... Porque ela tem um gosto amargo. Se você não deixar ela de molho na água, não sai. A água vai ficar até escura, porque é o que sai esse amargo. Tá. Aí nós vamos grelhar. Vamos grelhar. Então a gente vai colocar um fio de azeite. Deixa aqui ser a frigideira um pouquinho. Você coloca as rodelas aqui. Então aqui elas já estão prontas, grelhadinhas. A gente já pode montar a nossa pizza. Vamos lá. Vamos colocar um azeite. A berinjela é a massa, né, Fer? É. A berinjela vai ser a massa da nossa pizza. Põe bem pouquinho. Só pra dar uma desuntada, já que a gente já usou azeite aqui, né? Uhum. Tá. Aí vamos montando. A gente vai colocando uma berinjela ao lado da outra. Tem que ser meio por sininha? É, eu gosto de colocar assim pra dar aquela noção de que é uma massa, né? De que formou a pizza. Aí fica a critério de cada um. Se quiser colocar mais espaçadinho, eu gosto de colocar assim pro recheio ficar bem legal. Então a massa tá pronta. É, essa é a nossa massa. Vamos imaginar que é uma massa, né? O cheiro tá bom, gente. Quando a gente come comida fit, a gente tem que enganar os olhos. É verdade. Ó, esse molho de tomate é o melhor molho de tomate da vida. É o molho de tomate da Fer. Essa receita é muito boa. É, tomate, manjericão, cebola. Você pode fazer o molho que você preferir na sua casa, né? Pode usar um extrato de tomate, se não tiver as manhas aí de fazer. Mas sempre bem temperadinho, né? De preferência uma passata, um molho sem, muito conservante. Aqui a gente vai colocar o frango. Já trouxe um franguinho desfiado, temperadinho, com uma azeitona, tá? Ela vai ficar proteica, né, Carol? Além de ser low carb, ela vai ser bem proteica. Porque a gente vai colocar aqui, aqui eu tenho mais ou menos meio peito de frango desfiado. O cheiro também tá maravilhoso. Tudo bem temperadinho, né, gente? O segredo da comida é colocar bastante tempinho. A comida é saudável, mas não é por isso que ela tem que ser ruim. Pelo contrário. Já que ela é saudável, você tem que sentir todo o sabor do alimento. Aí vai depender do tamanho da pizza que você quer fazer também. Eu usei aqui umas duas, três berinjelas pra fazer essa massa, né? Se você quiser uma pizza menor, usa uma só, tá? E agora a gente vai colocar queijo branco ralado. Também escolhi o queijo branco, que é um queijo menos gorduroso, né? Queijinho sem tanto sódio. Ficar um tomatinho cereja aqui por cima. Ficar bonitinho. Aí você vai olhar e vai ver uma pizza. Depois de pronto, você vai ver uma pizza. Ó, e os temperos certos fazem diferença. Mais uma vez. E agora o que que é, Fê? O orégano. Não tem pizza sem orégano. Aí você coloca o orégano, você vai sentir que você tá numa pizzaria. O orégano, quando a gente coloca, a gente faz assim, ó, pra ele soltar o sabor. Ah, é? Dá uma esfregadinha com a mão. Esfregadinha. Tá? Vamos colocar no forno. Quanto tempo no forno, Fê? Até esse queijo gratinar, só isso. É verdade, tá tudo pronto, né? Tá tudo pronto. A berinjela já tá, já foi grelhadinha. O frango, você já tá, já refogou. Então tá. Então ó, vou colocar. Só derreter o queijinho. Oba! Ó, tá bonita, hein? Bonita e o cheiro está maravilhoso. Fê, como é que nós vamos cortar? Corta normal? Posso? Claro, deve. Se quiser jogar um azeitinho por cima. Ai, não, já tá com cheiro muito bom. Vai assim mesmo. Eu já tinha visto com a massa de abobrinha. É, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Dá pra fazer também. Eu sou mais fã da berinjela. Tem gente que faz a lasanha de berinjela, né? É, também é a mesma coisa. Então a opção é fazer a pizza. Pode pôr outros recheios, pode pôr um recheio de legumes pra ela ficar vegana, usar um tofu no lugar do queijo. Verdade. Meu, te queima a boca. Tá quente, a gente acabou de tirar do forno. Hum! Boa! Tá muito boa. Essa você não tinha comido, né? Não. Porque essa a gente não faz. Gente, tô falando sério. É melhor, é melhor do que com a de abobrinha que eu tinha comido já, a massa de abobrinha. É, eu gosto mais da berinjela, fica mais sequinha, né? Nossa, tá muito boa. Vocês precisam fazer em casa. Precisam, urgente. Ó, super fácil, né? Se você recebe visita, você consegue enganar sua visita bem enganadinho, né? É legal que fica sem glúten também, né? Quem não pode comer o glúten, quem atende. Pra as crianças, tá? Porque tem muita gente que reclama que, ai, eu quero tentar levar uma alimentação saudável pros meus filhos e tal. É uma maneira, uma opção, né, Fer? É, tudo a gente vai enganando a criança. E a gente também, né, faz de conta que é pizza. E é, e não deixa de ser, né? Tá com gosto de pizza, é bem parecido. É, o sabor é bem parecido, porque você coloca o orégano, que lembra pizza, o queijo. Nossa, tá muito bom. Ó, gente, vamos encerrar, porque eu preciso comer agora, tá? Minha boca tá cheia de água. Queria agradecer a Fer. Fer, muito obrigada, tá? Imagina, querida. Sempre estamos aí à disposição, tá? Ó, a Fer, ela tem um restaurante onde eu pego todas as minhas comidas, todas as minhas refeições a semana inteira, tá? Então, ela tá dando de presente pra vocês uma receitinha. Então, todo mundo corre lá, segue a Fer no Instagram, é boni__gourmet, tá? Vai tá aqui embaixo. Segue a Fer como uma forma de agradecimento por esse carinho dela ter vindo aqui e ensinar essa receita pra gente, tá bom? Obrigada, Fer. Obrigada a você. Não esquece de curtir o canal, compartilhar a receitinha e semana que vem a gente se vê. Beijo!